Pai, por que eu tenho tanto medo do senhor morrer? O senhor tá morto, tanto. Depois que eu vi lá sua ficha, aquela chapa no pulmão, não. Ué, você viu a chapa, filha? Mas como é que você... Hã? Viviane, você voltou no posto da comunidade, Viviane, pelo amor de Deus. Não pode, a gente tá na mira da polícia. Não, pai, foi o Gilmar. Hã? Obrigada. Ele vai te deixar solto assim, não tem ninguém te vigiando. Por que você não foge, pai? Como é que eu vou fugir? Eu tô intocada aqui no meio desse mato, morrendo de medo de tudo, minha filha. Mas eu não tenho como fugir ainda, não. Não tenho como mandar. Ué, por quê? Não tem ninguém aqui te vigiando. Por que você não foge? Eu achei que ia te achar aqui preso, amarrado, ou com uma arma na sua cabeça. Não, filha, não. Não, não. O Zé da Grota, ele não sabe que eu tô aqui, não, minha filha. Ele não sabe, senão eu tava morto. Ele já tinha me mandado me matar, minha filha. Ele acha que eu vou denunciar lá, que eu vou delatar os caras que participaram. Eu fiz o roubo da joalheria, mas eu sou besta. Eu não sou doido? Ué, eu só tô esperando, é baixar a poeira pra eu me mandar lá pro lado do norte. Eu vou lá pra Amazônia. Eu vou me esconder lá e ninguém mais bota a mão em cima de mim. Tem um esquema armado já, minha filha. Tem um esquema que tá armado, só tá faltando a grana. Mas também o diácio do Murilhinho. Ele fugiu com as joias, tudo. Tô falando do Zé da Grota, pai. Tô falando do Gilmar, pai. O cara que te colocou aqui, que te levou pra fazer a chapa no pulmão. Que Gilmar? Quem que é esse Gilmar? Minha filha, eu não sei quem é, não. Eu não conheço o Gilmar. Não tem ninguém te mantendo preso aqui. Ninguém, assim, vai vir com outro nome, não sei. Viviane, eu tô falando, não. Eu só tô esperando a grana pra... Peraí, pai. Então... Eu tô livre. Como, filha? Eu tô livre, pai. Eu tô livre, você tá livre, pai. A gente, então, a gente vai fugir, eu vou te ajudar a fugir. É graças a Deus, graças a Deus, acabou. A gente tá mentindo. Não, filha, você não tá entendendo. Peraí, filhinha, peraí. Olha, sou eu que não tô entendendo nada. Como é que a gente tá livre, minha filhinha? A gente tá foragido da polícia. Como é que pode tá livre, Viviane? Olha, o vigia que morreu lá na loja, ele era da polícia, minha filha. Ele era da polícia. E o dono da loja é um bacana todo poderoso. Eu não fiz nada, eu juro pra você que eu não fiz nada. Eu só fiquei de vigia, de olheiro, lá do lado de fora. Mas eles não vão sossegar, eles não vão sossegar. Enquanto eles vão botar a mão no mundo, eles não vão. É que aconteceu muita coisa. Muita coisa que não dá pra explicar, Sá. Mas eu vou fugir daqui com o senhor. É por você sendo chantageada por um cara aí. Enfim, só ele descobriu. Ele descobriu tudo, ele sabe do roubo, ele sabe de tudo. E ele falou que tava prendendo o senhor aqui. Falou que eu fiquei morrendo de preocupação. Quem? Quem que é? Esse tal doente de um mar? O que ele quer com você? Ele tá te maltratando, minha filha? O que ele tá fazendo? Depois eu explico. O importante agora é a gente fazer um plano. Eu juntei um dinheirinho. Eu trabalhei tendo uma casa de família. Ô, minha filha. Ô, Viviane. Eu tive tanto pesadelo todo dia sem saber o que tinha acontecido com você, minha filha. Só de pensar. Minha filhinha. Quanta burrada que eu fiz. Tudo por causa dessa minha cabeça destrambelhada. Por causa desse vício maldito. Maldito vício do jogo. Ô, minha filha, me desculpa. Quanta besteira que eu fiz por causa desse jogo. Eu fiz foi jogar minha vida fora. Eu fiz foi jogar a nossa vida no lixo. Minha filha, me desculpa. Eu sofri muito, pai. Muito, assim, de um jeito que... Que eu nem imaginava. E o senhor deve ter sofrido também, né? Mas agora eu espero que o senhor tenha se arrependido. Não é? Jogo nessa vida nunca mais, minha filha. Nunca mais. Mas, ó... Eu parei de fumar. Larguei essa desgaceira desse cigarro. Foi forçoso, né? É bem verdade. Foi na marra, porque eu não tinha nem como comprar. Mas eu tô ficando bom, ó. Tá tosse? A saúde tá um pouco ruim. Porque aqui tem muita privação. É a privação de quase tudo, sabe, filha? E o Juvar falando que tava... Cuidando de você, te dando remédio. Eu sou um idiota, idiota. Mas agora eu tô livre dele, pai. Só pode ter sido o Daniel, né? Que me ajudou a achar o senhor. Só pode ter sido coisa do céu. Quem que é o Daniel? Menina de confiança, filha. Quem que ele é? E essa madame que você trouxe aí? Quem que ela é, minha filha? O Daniel tá cuidando de mim. Mas ele tá... Tá lá no céu. E a madame... A madame é maravilhosa. Ela tá cuidando de mim que nem uma mãe. Pai, encontrei muita gente legal nesse tempo. Muita. Mas agora não dá pra contar tudo, né? Depois eu conto. É muito perigoso você ficar comigo, minha filha. É muito perigoso, sabe? É muito arriscado você fugir comigo, porque... O melhor que você fazia é esquecer que tem pai, filha. Cuidado da sua vida. Olha, se tem gente que gosta de você, minha filha, se tem gente que cuida de você, se tem gente aí, fica com eles, filha. Me larga pra lá, filha. Eu só trouxe desgraça pra sua vida, só desgosto, né? Deixa você fugir comigo, minha filha. É muito perigoso. É mesmo com a sentença. Não fala isso, Vivi. Não fala isso, pai. Não fala isso. Vou te mostrar um negócio aqui que interessa pra nós dois. Me manda licença, que eu não tô afim de ver nada. Deixa eu ver. Tá reconhecendo a foto? Tá, hein? Olha aqui, ó. Ah, não sabe? Ah, não sabe? E esse aqui? Conhece? O feliz proprietário? Jofre Ferreira passando férias numa casa de campo. Quem diria, né, Vitória? Chega, chega, Jumar. Chega, chega. Para de mochar. Já sei que você tá com meu pai. Chega. Burra mesmo, né? Passou mesmo pela tua cabecinha de zebra que você ia me enganar. Eu sei que você foi se encontrar com seu pai. Sou estúpida. Mas a festa acabou. Jumar, pelo amor de Deus, me escuta. Chega na boca. Olha lá a boca. Ó, que tu há um tempão atrás de você. Seguir foi mais fácil que tirar picolé de criança. Você e aquela maluca. Cada um que você pede ajuda, uma figaristinha de quinta categoria, não ia dar certo nunca. É muita burra e se junta. Jumar, o que você fez com meu pai fala? O que você fez com... Quieta, quieta, quieta. Não quer dizer que você tava querendo juntar uns caraminguás pra fugir com o papai. Ficou toda felizinha que tinha enganado o Jumar, né? Tenho dó de você, Viviane. Aprende uma coisa. Dá pra nascer a pessoa que vai me dar a volta. Coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. O que você fez com meu pai? Fala, cadê o meu pai? Fala logo, Jumar, cadê o meu pai? O que você fez com ele? Coisa comum da volta, né? Você me pegou numa mentira que eu tive um trabalhão pra inventar. Gente minha pra roubar exame. Gastei um dinheirão com um falsário. E agora a mentira veio à verdade. Sou uma idiota mesmo, né? Você inventou essa história toda e eu quero que nem uma pata. Mas agora você se deu mal, Jumar. que eu vou falar pra todo mundo quem você é. Eu só tenho muita pena da dona Magali porque ela não merece ter um filho que nem você. Ótimo, ótimo. Vamos fazer uma troca de gentileza porque eu também vou dizer quem você é. E vou entregar ao seu pai que agora sim está aqui na minha mão. Aliás, obrigado por facilitar o meu trabalho. Vem cá, como é que eu vou saber que você não está mentindo de novo? Porque meu pai é muito safo. Eu falei pra ele de você. Ele pode muito bem ter fugido. Eu falei pra ele de você. Ele está sabendo quem você é. Eu queria te poupar de uma cena triste. Mas você está me obrigado. É que fala. Vai, fala. Filha, esse cara te seguiu. Ele me pegou. Eu não sei pra onde é que ele vai me levar, não, filha. Pelo amor de Deus, toma cuidado, Viviane. Toma cuidado, pelo amor de Deus, minha filha. Toma cuidado, Viviane. Tudo como antes. O quartel de Abrantes, como diria minha avó. Só que com uma diferença importante. Eu posso ficar relaxado. Porque você pode ficar soltinha. Porque o seu pai está guardadinho. Te orienta. Te orienta, Viviane. Olá. Olá. Boa noite. Olá. Como você veio, Valência? Oi, Diego. Oi. Bem, que lindo. Me sinto privilegiado. Como vai? Como vai? Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo ótimo. Sueli já conhece, né? Nós estamos namorando. Ah, que surpresa. Como vai, Sueli? Tô bem, senhor. Ótimo. Vamos entrando. Essa garota não é aquela... É, ela é tendente da clínica. O que é que foi, Judete? Desde ontem que você anda assim, bufando pela casa. Que tanto mistério é esse? Me deixa em paz, Emilda. Eu não tô afim de ficar ouvindo as tuas besteiras. Mas que paz. Com você suspirando e andando pela casa sem parar. E sempre aí, ó. Girando em torno do telefone. Tá esperando uma ligação, não tá? Fogo. Eu contei tudo o que aconteceu lá na casa da Mundinha. E você fica aí com essa cara de quem fez alguma besteira e não pode contar. Ah, quer saber? Chega. Eu vou dormir. Eu não tô afim de ficar ouvindo os seus disparates. Alô? Não, não. Não tem, não tem. Não tem nenhuma Terezinha aqui, não é engano? Tá vendo? Você quase se mata pra atender esse telefone. Eu tava certa. Tem caroço debaixo desse angu. Vai catar piolho na tua peruca e vê se me esquece, tá? Então, eu vou colocar o termômetro em você. Levanta um pouco mais. O que você tá sentindo? Fala pra mim. Vão estar sumido, eu tô... Levanta um pouco. Me santa. Divulga. Faz assim. Tu pode deitar. O pescoço não está riso. Isso é um bom sinal. Agora eu já tinha me falado. Eu pensei até em meningite. A minha filha teve quando eu era pequena. Mas aí o Breno tranquilizou a gente. Deixa eu ver. A febre ainda está muito alta. Nós vamos ter que fazer um exame de sangue, Vitória. Eu vou providenciar isso pra você. Isso aí, paizão. Cuida da Viviane, que ela vai ser a futura mãe do seu neto. Eu vou... auscultar você. Tá? Isso nunca me aconteceu antes. Como é que tá a paciente, hein? Estável, doutora. Anestesia? Quanto tempo? Mais meia hora de bloqueio. Mandou a chamagem? Ah, querido. Não tô conseguindo dar o ponto da ciclagem. É um caso de incompetência do colo uterino nela. O paciente teve um pedaço do colo do útero retirado por causa de uma lesão pré-cancerígena há cinco anos atrás. E ano passado ela perdeu uma gravidez. É um caso de colo do útero muito curto. Extremamente curto. Tá. Você permite? Por favor, Vicente. Tá. Tchau. 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 Vicente, você conseguiu. Tô impressionada com a sua rapidez, sabia? Você tava muito envolvida, nervosa. Eu tô sereno. Cheguei agora. Muito obrigada. Muito obrigada. Não fiz nada demais, não, Jane. Vai. Graças a você, a paciente vai conseguir manter a gravidez até o fim e realizar o grande sonho de sua mãe. Graças a você. Não, 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 graças a Deus. Eu sou só um instrumento dele. Certo. Obrigada. Mas não é possível. O senhor examinou direito. Minha senhora, eu estou nesse negócio há mais de 40 anos. Eu não acredito que essas joias sejam falsas. O que a senhora quer que eu diga? É muito chocante pensar que a minha avó tem me deixado de herança joias falsas. Uma senhora distintíssima. Ah, eu lamento. Mas essas joias, se é que podemos chamar isso aí de joias, não vale nada. Mas o anel que o senhor comprou da gente, foi aquela primeira vez. Ele era verdadeiro, não era? Ah, sem dúvida alguma. Mas isso aí é vida pura. Mas são do mesmo lote do anel. Preciso dizer mais alguma coisa? Ela não apresenta nenhum índice clínico de algo mais sério. Mas isso nós só vamos saber mesmo depois do resultado do exame de sangue. Ela sofreu algum abalo psicológico? Alguma comoção séria? Pelo menos que a gente saiba, nada. Quer dizer, ela andava preocupada, né? Mas eu acho que é porque está sem trabalho natural. É. Ela estava trabalhando na minha casa. Ele não tem coragem de falar que acusou ela de roubo. Mas ele está sofrendo com isso também. Vitória, eu vou prescrever uma medicação para você. Mas eu preciso saber se você está sentindo alguma coisa específica. Alguma dor. Por favor. Por favor, me salva. Não quero morrer. Vou me salvo. Você está sentindo alguma dor? Vontade de morrer. Estou muito cansada. De novo ela falando o que é morrer, anjo? Aconteceu alguma coisa muito séria que eu ainda não sei. Até o Alei está do meu lado aí. Você está melhor que encomenda. Jair! Jair, se eu fosse um cara bonzinho, você merecia uma recompensa, meu querido. O Francisco se achava o máximo. Eu que nem merecia isso tudo. Merecer uma chata. Quer saber? Chata. Só gente que olha para os outros assim de cima, sabe? Anta em parque e daí. Morta, enterrada para sempre. Que falta de respeito, dona Francisca! Margar a senhora aí no chão, aí atrás. Pode deixar. Pode deixar que dona Sofia e Beatrizinha vão comer o pão que... O pão que o Gilmar amassou. Pode deixar. Tchau, dona Francisca! Olha, olha a Judite, esse docel. Eu acho que ela é muito chique. Mãe, a penteadeira, cadê? Aqui, aqui, a penteadeira. Que linda, eu quero uma igual. Igual a essa. Olha, olha os babarinhos. Olha, babarinhos. Bom, não é muito meu estilo. Mas pode ficar muito bonito, sim. Beatriz, tem certeza que você não quer uma coisa assim mais leve, mais clean? Você é tão jovem. Judite, querida, é de jovem que se apura o gosto. Hum, Beatrizinha clássica. Olha pra isso, Sete. Elas estão se espalhando cada vez mais. E agora estão querendo mudar tudo por aqui. Calma, Daniel. Sossega. Não quero essas duas no meu quarto. Que quarto? Você esqueceu que você não tem mais quarto? Desapega, cara. É uma ordem do meu pai, Sete. Ele também não quer. Ele já falou várias vezes pra Beatriz que ela não pode entrar aqui. Quando te interessa, você bem que gosta das ordens do doutor Ricardo, né? Muito engraçado. Ai, e olha, eu também queria um colchão um pouquinho mais massivo, viu? Ai, porque eu adoro ficar jogada na cama até tarde me sentindo nas novens. Mas isso eu não vou permitir, Daniel. Você cara não te me tira do sério, cara? No banheiro, não pode ter. Eu tô ferrada, Ilda. Se eu não levo esse café, levo bronca da dona Sofia. Agora, se eu levo, é bronca do doutor. Olha, eu vou te contar que não é mole ser pôr o mandado não, viu? Ai, se eu fosse você, não levava era nada. A melhor bronca da dona Sofia do que correr o risco de ser demitida pelo patrão. Que história é essa? Ai, dona Antônia, graças a Deus que a senhora chegou. Eu não ia lá não, não ia incomodar a senhora, porque eu sabia que a senhora estava descansando. Mas acontece o seguinte, a dona Sofia está com visita. Tá ela, mais aquela mulher lá do doutor Guilherme, mais a Beatriz. Tudo enfiada lá no quarto do Daniel. E mandou a Berenice levar café. Deixa que eu resolvo isso, vou levar esse café. Só o biscoitinho que a gente ajeitou. Olha, Judite, os tons, nós vamos preferir assim pro dourado. Ah, que ótimo. Pro ouro, velho, as cortinas. As cortinas, a Beatrizinha faz questão que elas sejam de seda. Ah, vai ficar lindo. Não consigo saber a senha desse maldito computador. Mas assim que o herdeirinho tiver aqui na minha barriguinha, eu arranco esse do tio Ricardo. Aí eu vou poder saber tudo que o meu amado escondia aqui. Amado? Ela é muito sim e que falsa, né? Vambora, Daniela. Não. Quero ver até onde esse circo vai dar. É, é. Muito bom, muito bom. O que mais então? Já fechamos. É, já. Papel de parede também. Onde está o nosso café, Antônia? Não colher, na lavoura, por acaso. Já está servido na sala, dona Sofia. É, mas nós mandamos servir aqui no quarto, Antônia. Beatriz, eu estou tentando evitar um aborrecimento. O doutor Ricardo proibiu a entrada neste quarto. Ele não vai gostar de saber que as senhoras estiveram aqui, tomaram café aqui, mexeram aqui, enfim. Bom, ele só vai saber se você ou o cachorro contarem. Como nenhum dos dois vai fazer isso, não é? Cada um por seu motivo, não é? Ai, meu Deus. Beto, o que esse cachorro está latindo? Parece que ele está vendo alguém. Você também não gosta dessas peruas, né, Beto? Daniel, vamos embora. Isso não vai dar certo. Tira essas peruas do meu quarto, Pepão. Vai. Tira essas mulheres daqui, vai. Eu vou mandar o Ricardo se livrar desse cachorro. Isso não é um cão. Isso é uma fera. É, minha raivosa. É, minha raivosa. A gente vai sair, porque ele vai avançar. Vem, Cláudia. Ai, esse cachorro vai morrer. A gente vai. Olha aqui, Antônia. Eu vou fazer queixa de você pro Ricardo. Você praticamente incitou o Pepe. Sim, senhora. Eu vim nas cartas. Você ainda vai ser muito feliz. Tenha essas suas cartas aí, madame. Deve estar com defeito. Porque ou a senhora não viu direito. Não é possível. Não dá nada certo. Nada. Diz pra ela que muito em breve ela vai ser a mãe do meu filho, madame. Diz o quê? Que em breve ela vai ser a mãe do meu filho. Oi. Oi. Alô. É você? Daniel. Madame, peraí. Madame, o Daniel? Fala, madame. É o Daniel? O Daniel tá aqui, madame? Fica quietinho. Fica quietinho. Claro que eu tô aqui, Viviane. Sempre do seu lado. Ele disse que tá do teu lado. Fala, Daniel. Fala, fala. Tô ouvindo. Diz que é pra ela não sumir. E nem desistir. Porque ela vai ser a mãe do meu filho. Diz que enquanto a rosa branca estiver viva, ela vai saber que eu tô perto dela. Tá, eu vou falar pra ela. Mas, e agora? O que ela deve fazer, Daniel? Alô? O que ela deve fazer, Daniel? O que ela deve fazer? Acabou. Era ele? Não era, Madame. Sabia que era ele sentir uma paz, assim, aqui dentro. O que ele queria dar um recado? Ele queria falar pra mim? Ele queria falar alguma coisa do meu pai? O que que era? Não. Ele disse que você não pode sumir. Você não pode desistir. Porque você vai ser a mãe do filho dele. E que enquanto aquela rosa branca estiver viva, ele vai estar perto de você. Que lindo, Vivian. Que emoção. Sabe que eu tô... Tô começando a acreditar nisso mesmo, Madame. Que agora eu realmente tô nas mãos do... Do cara que tá me chantageando, né? O que é dele tá guardado. Kardec dizia... O resultado do que fazemos... Nos espera mais adiante. Ninguém foge da justiça de Deus, Viviane. Nossa, Mariana. Desse jeito eu fico até sem graça. Vem cá. Vem, Mariana. Sim, dona Judite. Entra aí. Eu tenho um assunto importante pra tratar com você. Mas eu não tenho nada pra falar com a senhora. Com licença, dona Judite. Desgraçada. Você vai ver quem é que manda aqui. Você me aguarde, sua... Piscadinha. Sem vergonha. E aí, que que é isso aí? Que que é isso, Magali? Minha gravata nova, eu nunca usei. Por isso mesmo que você tem que emprestar pro Jair. A gravata nova dá sorte, Juven. Eu não sabia não, velho. Olha, viu? Viu só? Me curtei a manga, nem parece que o terno não é seu. Dá uma voltinha, amor. Dá uma voltinha. Vai, 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 a gente vai. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Parou? Parou? O papai vai levar vocês quando ficar muito famoso, que é o papai vai levar vocês pra andar naquele carrinho elétrico que a gente vê na televisão. A gente vai, 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 a gente vai. Só pode dirigir quando tiver ninguém vendo. Vou botar aqui, perfume de macho alfa, ó. Pode ficar pra você, guarda. Olha, esse perfume aí eu comprei pro namorado meu, que foi embora antes de ganhar o preço. Perdeu, Mundinha, perdeu. Dá esse gole de perder você, perdeu mesmo. Ô, Jair, você é um gênero. Olha, gente, vou ter que ir embora agora, que eu vou cuidar da Vitória, porque a gente tá revezando, tá? Agora, Jair, pera aqui, olha aqui. Tu me prometeu que vai me apresentar ao Tony Ramos. Olha, se depender do Jair, você não vai conhecer nem a meia furada do motorista do avô do Tony Ramos. Obrigada, Mundinha. Tchau, tchau. Bom dia, sogrão. Você vai confiar em mim. Pode crer que vai. Alô, uma cacada partindo, batalhão da fome. Não ligou, pessoal. Batalhão da fome. Tchimou. Tchimou. Paizão, paizão. O quê? Acabei de fazer os exames médicos pro emprego. Começa amanhã. Ah, parabéns, Alegre. Parabéns, meu filho. Até que enfim, alguém nessa casa que vive no mundo real. A Viviana já tinha me falado de você, moço. Você tá judiando dela. Mas eu não tenho medo de marmanjo, não. Eu posso ser mais velho que você, posso estar doente, foragido da polícia, mas eu não vou deixar você encrencar com a vida dela, não. Olha só o que uma barriga cheia não faz com um homem, hein? Impressionante. Agora eu sei de onde que vem a marra da Viviane, igualzinho o pai, né? Ferrada, de verde e amarela, mas não perde a pose. Você fica longe da Viviane, moço. Fica longe da Viviane que eu não vou fazer nada pra prejudicar a vida dela. Não vai fazer o que, velho? Não vai fazer o que, hein, velho? Você não tem escolha. Não quer prejudicar a filhinha. Fala sério, ela tá sendo procurada pela polícia por tua causa. Se você fosse um pai decente, já tinha se entregado e livrado a cara dela. Vai colaborar. Ou os dois estão ferrados. O que você quer com ela, moço? Ela é pobre, ela é minha filha, ela não tem onde cair morta. Ela não é bandida que nem você, não. Sai daqui, velho! Quando você estiver calminho, a gente volta a conversar. Eu vou te amarrar, infeliz. Você só vai comer na hora que você aprender a falar comigo baixinho, no sapatinho. Posso fazer picadinho de você, que a sua filhinha amada não vai descobrir porque ela é burra. Me dá corda aí. Me dá corda que eu não tenho conversa, quer ficar amarrado. Não espera, moço. Vai, dá essa. Dá logo essa, dá. Não, moço. Não, moço, espera. Não, não me amarrar, não, moço. Não, não, não me pegue. Eu tenho pavor de ficar preso, moço, não. Como é que é? Como é que essa? Você tem pavor de ficar preso? E como é que vai ser? Na cadeia? Ah, eu gosto de ficar presinho. Eu tenho que me alimentar, moço. Não faz isso não, moço. Eu preciso dos meus remédios. Eu acabei com a minha saúde. Você acabou com a tua vida. Acabou com a vida da tua filha, seu imbecil, porque ela é burra. Por tua causa. Ficou pra lá e pra cá cuidando do papaizinho dela. Que jogou fora a casa, a chance dela estudar, a chance dela viver que nem gente. Porque é fraco de caráter. É egoísta e nunca pensou nela. Eu amo a minha filha. A Viviana é minha filha. Eu amo a minha filha. Eu amo a Viviana. Eu amo a da boca pra fora. Se eu aparecer com um jogo aqui agora, você vende a tua filha no ato. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Eu quase fiquei doido. Eu quase fiquei doido esse tempo todo sem saber onde é que ela tava. Mentira! Eu não sabia. Mentira! Eu quase fiquei doido. É mentira! Ela tava perto de você. Você não tava mocado. Lá não tinha gente que levava comida pra você? Por que você não pediu pra ir procurar ela, já que você tava tão desesperado assim? Hã? Fala pra mim. Fala. Eu não tinha como saber o paradeiro dela, moço. Tava com medo. Tu tava é com medo, velho. Ela não. Ela enfrentou o medo. O medo que ela tem da polícia. O medo que ela tem dos bandidos do morro. Até o medo que ela tem de mim. Que Deus conserve. Até esse medo, ela enfrentou pra te procurar. Moço, você não sabe o que é ser perseguido, tá? Cala a boca. Você não tem ideia do que é isso. Você não sabe o que é ser perseguido. Você não sabe o que é ter medo até da sombra da gente. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Velho, cala a boca. Cada vez que você fala mais, me dá mais nojo. Seu covarde. Covarde. Enquanto você salvava a tua pele, a tua filha tava quebrada num hospital. Ela falou isso pra você? No hospital. Ah, não falou. Minha filha no hospital. Ela não falou. Claro que ela não falou, porque ela é uma idiota que tem bom coração. E aí não quis preocupar o papaizinho. Não quis deixar ele mais com sentimento de culpa ainda. Aí escondeu que ela tava ferrada num hospital, em coma e quase morreu. A minha filha... A minha filha tava em coma. Meu Deus do céu, o que que aconteceu, coitada da minha filha? A tua filha tá inteira e viva, ó, por minha causa. Se não fosse por mim, ela tava morta. Ou atrás, no fundo de uma cadeia. Espera, tira a mão de mim. Espera, tira a mão de mim. Me conta que história não é essa de coma. Tira a mão de mim, velho! Não! Fica aí e pensa no que você ouviu, seu safado covarde! Quem sabe ainda não restou um pouquinho de consciência nessa cabeça aqui, ó. Que doa! Doa muito! Até eu voltar pra conversar com você de novo. Me conta o que que aconteceu, moço. Por favor, seu Gilmar, me conta o que que aconteceu com a minha filha. Seu Gilmar, não! O que que aconteceu com a minha filha.